Essa letra, como se tornou minha também, é uma letra muito gostosa de ouvir, porque é uma letra que é para os jovens, para os demais idados e até os mais velhos. Com certeza é uma letra que dê um motivo na vida de alguém. Quando a gente deita, sonha, pensa, sempre tem algo parecido com essa letra, porque é uma letra muito gostosa, além de ser uma música gaúcha, mas também é uma música que fala de amor, uma música gostosa, que acontece com qualquer redação. E o nome dela é Foi Você Quem Disse Adeus. Andou falando por aí que você esqueceu de mim, mas não é verdade. Do celular e saí-se por causa de brinca, nem amor, tem muitas roupas. Depois que você me deixou, a tua vida até mudou, é minha vida. Mas há outros confessam que sou eu, o seu amor está morrendo de saudade. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Nem diz por que ele foi embora, se a noite você chora com saudade dos meus bens. Pode com outro até ficar ocupando o meu lugar, mas não é o mesmo. A saudade fica, o tempo passa a fila, anda e não para, mas não me esqueceu. Não me diga que está mal, que essa escolha foi brutal, mas foi você que escolheu. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Me diz por que ele foi embora, se a noite você chora com saudade dos meus bens. Pode com outro até ficar ocupando o meu lugar, mas não é o mesmo. A saudade fica, o tempo passa a fila, anda e não para, mas não me esqueceu. Não me diga que está mal, que essa escolha foi brutal, mas foi você que escolheu. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Agora que se arrependeu, me liguei a tua opção, eu me pedindo pra volta. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar. Mas foi você que me disse adeus, agora quem não quer sonho, não precisa me ligar.